Será que você vai gostar do presente? Tomara que ele goste, mas ele vai gostar, com certeza ele vai gostar, ele adora presentes. Janinha, cheguei. Ainda bem que tu chegou, Bilu. Trouxe? Trouxe. Comado disse que chegou nesse instante. Coisa boa. Que é o que, Janinha? Ah, minha filha, isso é um terno, um prazer, ele vai gostar, ele é lindo. Você já comprou, foi? Não, mandei buscar. E era de quem? Era do meu bisavão. E era? Ninguém queria usar? Então, não dê ele não, que eu vou buscar pra Zé. E ele, ele tá aqui ainda? Quem? Ah, faz anos que partiu dessa, pra melhor. E ele vai querer? Vai, moleque, vai ficar feliz, muito lindo. Até a cor é bonita, olha. Valeu, Bilu, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Zé! Zé! Oi! Ops, tá aqui, Hermes. Olha, olha que eu mandei buscar pra tu. O quê? Que lindo, olha, um terno, pra quando for uma festa, um terno bom pra vestir. Olha. Eita! Eita! Tá lindo! Que coisa linda, mas rapaz ainda ouviu. Experimenta, Catube. Experimenta! Eita! Mas rapaz, tá tudo. Veja uma galinha. Marlinha, com uma calça bem arrumada. Ei, Dani, você tem aquela calça associada boa, pá. Olha. Que linda! Homem com terno, eu vou dizer uma coisa. Homem com terno é outro homem. O que acha? Rapaz, tá lindo. Uma coisa mais linda, lindo de... Me emocionei agora. Agora, rapaz. Oxinha, tá chorando por quê? Precisa chorar de alegria, né, filha? Ele é bom, chorar de alegria é bom, pode chorar. Ele é do meu visa. Do teu bisavô? Do meu foi. É mesmo que tá vendo ele esse terno. Por quê? Porque ele usava esse terno pra ir pra todas as festas na minha visa. O quê? Aí ele partiu, aí ninguém quis usar. Ela é o quê? Ela é do meu visa. Não, não é pro chocador. Não, não tire, não. Tá bonito, tá lá. É o meu visa. Não tire, não. Não tire, não. Só vem aqui ver o meu visa. Oxinha, guarda a noite. Tu, tu vem com uma história dessa, rapaz. Me vem me tirar a coisa que... Ela é do meu visa. Eu também não queria morrer um tempo ali. Fica a vigília dessa roupa, não. Agora a pessoa guarda a noite. E o que é que tem? Ele morra de morte natural. Oxinha, guarda a noite. Não quero nem saber, não. Pô, deu uma animação da missão. Era a única maneira de eu estar revendo o meu visa. Ah, então pode chorar. Ela vai voltar agora. Chora de alegria, de tristeza, mas com corretilha, não. Você é muito ingrato. Ingrato? Você é muito ingrato. É muito ingrato. Eu vou guardar de lembrança o texto do meu visa. Vou guardar de lembrança. Agora sim, por causa da noite. Devia dar valor. Dar valor às coisas materiais, mas não dá valor. Isso é assim. Não vai dar sujeito no texto do meu visa. Assim que eu tô mole mesmo. Xaninha, arruma agora um presente pra mim. Traz com aquela alegria, depois bota pra chorar. Do bizarro. Ninguém sabe quantos anos já faz que passou dessa pra outra. E vai me entregar pro vestir. Agora privou, agora da nossa. Oxi, eu não digo que eu tô mole mesmo. Não, Deus me livre. Não.